As lutas são difíceis na sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra hoje é não pare. Eu sou o Pastor Ivo Rodrigues, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Coloca aí direitinho para estar recebendo novas palavras, testemunho, coisas que tocará atual. Hoje eu vou falar sobre não parar. Às vezes as lutas da vida são tão grandes que nós, em algum momento, nós queremos parar. São tantas pelejas, são tantas agonias e nós às vezes queremos desistir. Desistir porque as aflições cercam o nosso caminho, cercam a nossa alma, cercam o nosso coração. Mas não devemos parar. Porque quando nós paramos, outros podem fazer em nosso lugar. E muitas vezes ninguém pode fazer em seu lugar. Tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que somente você pode fazer. Por que que às vezes queremos parar? Queremos parar porque às vezes somos decepcionados. Queremos parar porque às vezes somos envergonhados. Queremos parar porque às vezes somos vítimas de fofoca. Queremos parar porque às vezes acreditamos, depositamos tanto nas pessoas e às vezes nós somos decepcionados. Só que quando somos decepcionados, não somos as pessoas apenas que nos decepcionam. É porque nós depositamos confiança demais em pessoas erradas e deixamos de acreditar no que está dentro da nossa alma, do nosso coração. E por causa disso acontecem muitas tragédias, muitas coisas que fazem você se isolar, chorar, ficar triste, aflito, angustiado. Mas existe um Deus que está dentro de você, que está dizendo que você não pode desistir. Você chegou até aqui e para chegar até aí teve lutas, teve sofrimento, mas você chegou. Então continue, porque é Deus que está contigo. Talvez você está remoendo e achando que é o diabo que está te atormentando, que isso não é um projeto de Deus, que você ficou equivocado ou equivocada. Não, não, não. É um projeto de Deus, sim. Embora você está só passando um momento de dor, de aflição, de angústia. Mas o momento passa e Deus continua contigo. Até Jesus sentiu um momento de tanta angústia. Quando ele estava orando, ele disse, Pai, se possível e for, passa de me esticá-lo-se. Porque foi um momento de sofrimento, um momento de dor. Talvez agora você está desempregado, o casamento está arrumado, está tendo um problema no casamento. Às vezes você é um líder de igreja, está tendo um problema na igreja, sou missionária, cantor, e você quer desistir. Mas não desista, não. Porque Deus está contigo. Não pare, não. Não pare. Eu estava assistindo uma maratona, final de 2019 para 2020, na virada do ano, e um rapaz, ele vinha na frente correndo. Eu acredito que muitas pessoas assistiram. E ele andou ali uns 4 quilômetros na frente, só na frente. E atrás dele um adversário. O adversário vinha em passo lento, normal, tranquilo. E ele já vinha na frente. Aí uns 6 a 8 metros, a 10 metros de distância na frente. Pessoa que já estava vitorioso. E modificou os passos. A linha de chegada estava logo ali. E para a surpresa dele, quando faltava menos de 50 metros, 60 metros, o adversário que estava atrás, que estava tranquilamente ali, com coisa que já tinha perdido, disparou na frente. Numa carreira, numa velocidade louca, que o rapaz que estava na frente a vida toda, ganhando, não deu conta de alcançar ele mais. Moral da história, o que ganhou, correu a vida toda, correu a maratona toda em primeiro lugar, chegou em segundo lugar. E o que ficou lentamente atrás, disparou na frente. Então você pode ser esse rapaz, que caminhou na frente até agora. E você agora está querendo parar. Olha quem está atrás de você, lá atrás. que você pensa que já perdeu, vai passar alto na sua frente. Então lute. Não desista não. Eu lembro-me de Mônica Scoveni, uma lutadora. Ela estava no ringue para lutar contra uma mulher americana, que nunca tinha perdido uma batalha. Ela é inglês, Mônica. E quando ela estava ali no ringue, aquela americana deu um soco, um golpe nela. De direita. Que ela rodou. E Mônica Scoveni caiu no chão, tremendo. Só aquele bolinho ali no chão. A sua vencibilidade estava sendo derrotada ali agora. E ela ali no chão, toda a plateia levantou em peso. E falava o nome da americana. E comemorava, porque foi uma luta que não demorou 20 segundos. Mônica Scoveni já estava no chão. Para a surpresa de todo, o treinador não levantou, não tinha levantado a toalha, não levantou a toalha branca, a bandeira branca. Não, não, não jogou a toalha. E para a surpresa de todo, enquanto a rival comemorava, a americana Mônica Scoveni estava no chão. Mas uma coisa surpreendeu a plateia. Porque lá perto de Mônica Scoveni veio uma senhora de quase 72 anos de idade. E junto com ela um grupo de pessoas. E aquele grupo de pessoas chegou perto dela. E aquela senhora gritava, levanta minha filha. Você consegue. Levanta minha filha. Você consegue. Levanta. E aquele grupo começou a orar. Você consegue. Você consegue. Nós estamos aqui. Era o grupo da igreja metodista. E eram 16 pessoas. Mas eles estavam ali dentro com a convicção que não era hora de parar. Não para não. Não para não. E ali era a mãe de Mônica Scoveni. De repente, Mônica pegou força da onde não tinha. Se colocou de pé. E quando a rival estava ainda de braços abertos para a plateia toda gritando. A plateia silenciou. A plateia acalmou. Aquietou. E quando a americana virou o rosto, Mônica Scoveni acertou uma canhota. Com a força aqui, entre os dois olhos. Que a americana caiu no chão. Sangrando. E foi parar no hospital. Sabe o que é isso? Às vezes você pode ter sido golpeado. Pode ter recebido um golpe. Que quase paralisou tudo você. Mas existe uma força dentro de você. Que está gritando. Não pare. Não pare. Existem pessoas que torcem por você. Existem muitos que torcem para você se lascar. Para você se arrebentar. Mas existem pessoas que torcem para você vencer. E você vai vencer. Eu não sei qual foi o golpe que você enfrentou. Se esse foi o golpe da traição. O golpe da decepção. O golpe da ilusão. O golpe do engano. O golpe da mentira. O golpe do... Não sei. Eu sei o que Deus está dizendo para você. Está me usando para dizer para você. Não pare. Não pare. Está chegando algo de Deus aí na sua vida. Está chegando algo novo na sua vida. Que te trará tamanha alegria. Não pare. O que Deus prometeu para você está de pé. Ah, pastor, está tudo difícil. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Deus está de pé em seu favor para segurar as suas mãos e para te levantar. Você caiu. Você fracassou. Eu não sei se você adulterou. O que aconteceu contigo. Eu sou assim. Levanta, meu amigo. Levanta, minha amiga. Deus conta com você nessa jornada. Enxuga as lágrimas. Ergue a cabeça. Vá à batalha. Deus não te deixa. Ele te ama. Ele está dizendo para você. Eu te amo. Lute pela sua família. Lute pelos seus sonhos. Lute pelos seus projetos. Lute pelos seus objetivos. Mesmo que isso te custe lágrima. Te custe dores. Te custe cicatrizes. Mas não pare. Não pare. Não pare. Continue. Deus está contigo. E Ele te abençoará. Eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues, para a glória de Deus. Nos siga no Instagram, nas redes sociais e no Facebook. E divulgue esse vídeo o máximo que você puder. Para a glória de Deus. Não pare. Eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues, para a glória de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues, para a glória de Deus.